Essa coisa de elogiar a mulher tem até a história de um amigo meu que chegou em casa revoltado com o síndico do prédio e disse Mulher, esse síndico é uma porcaria, né? Você viu que cor ele pintou os corredores do prédio? Ela disse, é, ele também é abusado. Esses dias ele me chamou de gostosa. E se eu não disse que ele é um imbecil mesmo, olha que corredor? Os caras meio loucos assim, né?